Olá leitores e leitores do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu mudinho literário. Tô começando agora aqui mais um vídeo de organização da estante, limpeza e organização, né? Porque essa estante aqui tá precisando de uma limpeza já faz bastante tempo. A última vez que eu fiz a limpeza foi quando eu organizei assim por cores, que também tem vídeo aqui no canal, tá? Então já faz um tempo aí, não sei se faz dois meses já, mas de todo jeito tá com uma poeira horrível e teias de aranha, porque sempre fica assim aqui, tá? Tá bem no clima do Halloween, né? Teias de aranha já. Então como todas as vezes eu vou começar tirando todos os livros, começando lá de cima e vou depois limpar com um paninho e veja, tá? Eu limpo com veja porque no veja tem álcool, né? E aí seca rápido pra depois eu colocar os livros de volta. Ah, e como eu já tinha comentado em outro vídeo, eu vou mudar a organização, porque vocês estão vendo que a organização tá por cor, mas acontece que não é nem um pouco prático. Então como não é prático, eu passo anos procurando livros e eu passo muito tempo pra achar, sabe? Pra encontrar. Aí eu não sei ainda como é que eu vou organizar, tá? Pelo que eu vou organizar, se vai ser por gênero, se vai ser por editora, não sei ainda, mas eu vou decidir aqui junto com vocês. Música 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 Prontinho Terminei aqui, terminei aqui a estante, tá toda vazia, menos aquela parte que vocês já me viram colocando de volta, e aquela parte ali que eu não mostrei, mas vai ficar daquele mesmo jeito, são as caixinhas da literatura e o álbum de fotos que tá ali. Pronto, e o restinho né, tudo vazio, limpo já. E agora eu vou colocar os livros de volta, eu já organizei aqui em cima da cama, como eu também tava mostrando a vocês, e organizei por editoras mesmo, porque tem mais editoras do que de gêneros, né? Então aí eu acho que fica bem mais preenchidinho na estante, tem até ali em cima ainda da escrivaninha, e a bagunça da escrivaninha, Jesus. E é isso gente, agora vamos organizar tudo isso, colocar de volta aqui na estante. Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E hoje é um novo dia, gente. Porque ontem acabou anoitecendo. Como vocês podem ver nas últimas imagens aí, já tava ficando meio escura aqui no quarto. Então eu deixei pra finalizar hoje, tá? Pra poder mostrar a estante, mostrar como ela ficou, toda a organização. E me despedir de vocês, né? Muito bem, vamos começar lá por cima. Lá eu já mostrei a vocês como é que ficou, né? Porque eu só coloquei os boxes ali, todos vazios. Porque eu não coloquei os livros de volta em alguns boxes. Tá? Eu deixei assim mesmo. Aí, essa primeira prateleira aqui ficou com as editoras Planeta, Príncipes e Universo dos Livros. Aqui tá meio ruim de ver, né, gente? Porque eu tô muito baixo, mas dá pra ver assim mesmo, né? E aí eu coloquei os enfeitinhos também. Aí aqui ficou a editora HarperCollins e a editora V&R com o Diários de Banana. Porque dessa editora só tem Diários de Banana mesmo, tá? Ah, o segundo livro ali, minha irmã está lendo, por isso que ela está ali, tá? Aí descendo pra essa outra prateleira, que eu já coloquei até a plantinha de novo aqui. Ficou com a editora, com as editoras Faro Editorial e Farol Literário. Aí passando pra essa, a editora Arqueiro e Arroco também ficou aqui junto, tá? Aí passando pra essa, ficou com as editoras Pendragon, a editora Sextante, Arlequim e Alt. E tem pouquinhos livros de cada editora, né? Aí a gente desce pra essa outra, onde ficou com a editora Sextante, só. Aí tem aqui o quadrinho, né, tem essa almofadinha. Passando pra essa, só a editora Verus. Nossa, tem muitos livros da editora Verus. Aí vocês viram também que eu coloquei alguns livros assim de frente, né? Ó, coloquei ali também que eu achei lindo, lindo. E achei lindo e colorido também, tá? Até esqueci de comentar. Aí nessa prateleira também eu coloquei aqui o potinho com os meus marcadores de páginas. Vários, vários. E o cartão postal aqui do Sexto Criativo. Aí descendo pra essa outra aqui, ficou. Essa aqui é aquela que é inteira, tá? Que não tem nenhuma divisória. Ela ficou com as editoras Galera Record, todas essas aqui. E seus selos também, né? Até esse box. Daqui começa a editora Intrínseca. Até por aqui. Aí aqui começa Nova Fronteira. Logo depois tem junto também Novo Conceito e o Novo Século. Aí nessa outra aqui, mais pra baixo, ficou com editoras aleatórias, tá? Aqui tem três livros da mesma editora, que eu não sei nem que é Bertrande, parece. Aí tem esses dois aqui, porque foi parte de uma trilogia. Aí tem esses outros com editoras nada a ver. Aí tem esses três da Paralela. Depois tem esses três aqui também, como é uma trilogia, é a editora única. Aí esse aqui eu não sei nem que editora é essa, que não dá pra entender. Aí pronto, o resto também dessas aqui, vários aleatórios, todos diferentes um do outro. E tem a Pipoca e Nanquinha aqui com esse livro de frente, né? Que eu amo essa capa. Pronto, e aqui também tem esses dois ainda na editora de Martin Claret. Passando pra cá, a mesma coisa, tá? Editoras aleatórias também. E ali embaixo, como eu também já tinha mostrado, né? Ficou o alvo de fotos e as caixinhas da literatura. Aí toda vez eu esqueço de explicar, mas esse livro aqui no meio dos intrínsecos. Esse aqui que é do Orfanato da Senhorita Peregrini, ele não é da editora intrínseca, né? Ele é da editora Ocelo Leia. Mas aí eu deixei ele aqui, porque ele é dessa mesma série. Então eu não queria deixar separado, tá? Eu coloquei tudo bagunçado, as ordens, tá? Porque, querendo ou não, minhas edições, elas são diferentes. Os tamanhos eu quis organizar por tamanho. Então, tipo, esse aqui é o primeiro. E o primeiro ele é menorzinho do que o terceiro. Que já é menor do que o segundo. E o segundo e o terceiro é menor, só que aqui de todo jeito tá trocado, né, gente? Pra deixar só um pouquinho mais certo, eu tenho que deixar o terceiro aqui. Então foi isso aí que vocês viram, tá? Toda a organização ficou desse jeito. Tudo organizado por editoras. E desse jeitinho aí que eu tentava sempre colocar por ordem de tamanho, mas sempre que juntava uma editora com a outra, a ordem de tamanho meio que bagunçava um pouco. Mas a maior parte deu certo, tá? Ficou bem organizadinho. Eu gostei e eu acho que vai ficar um pouco mais fácil pra eu achar os livros quando eu estiver procurando também, porque organizado por cores, como eu já tinha dito pra vocês, eu tava me perdendo muito. Então organizado assim, acredito eu, vai ficar mais fácil agora pra achar os livros que eu quiser. Então agora eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mais um vídeo aí de limpeza na estante, organização, que eu gosto de fazer, gosto de assistir outros também, assim, e acho que vocês gostam também. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!